Olá galera, mais uma podcast tudo sobre MMA, episódio 23. Estamos aqui para trazer um pouquinho de informação, entretenimento, darmos boas risadas e falar de tudo mais um pouco e quem sabe também de MMA. Hoje, Robson Rocha à frente e aí todos devem estar se perguntando, onde está o Tárcio? Cadê o nosso âncora? Bom, como a gente sabe, ele veio desafiando o Antônio Pesão faz algum tempo e agora ele decidiu, foi para o camp, foi treinar. Já ele dizia que estava ainda devagarinho, mas agora as turbinas aqueceram e o homem está treinando, está pegando pesado. Pesão, a coisa ficou séria e hoje estou acompanhado hoje do nosso amigo Gogoboy, lutador de Muay Thai, Richard, o cotista. Salve a todos aí, salve nossos amigos telespectadores, nossos amigos ouvintes e um podcast inusitado, não pela falta do ditador, mas sim pela primeira vez que eu presencio o Grêmio na liderança. Vamos lá. Também temos nosso grande parceiro do Rio de Janeiro, o cara que sempre pontua 10 a 9 para o Shogun, não interessa como foi um round. Sempre, sempre. O cara que vai estar fibrando nessa final da Taça Rio, muito pelo seu amado tricolor das Laranjeiras, Flávio Shogun. Nunca, nunca será, nunca será. Saudações rubro-negro. Para você, sempre será assim, Robson. Muito boa noite para você, muito boa noite. Galera aí que está nos ouvindo, uma boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aí para mais uma nossa reunião. Hoje o Quarteto Fantástico com o integrante aí, Visita Ilustre, nosso amigo Paulo aí. Um abraço aí para o Tarso, que hoje não pôde participar e vamos em frente. Temos palpites aí para dar nesse grande evento aí da quarta-feira. Pois então, é isso aí. E como o próprio Flávio já adiantou, hoje nós temos uma presença mais que especial, um dos idealizadores do projeto do site, o dono da caneta do RH, o responsável do jurídico, o homem que agora quer dizer que críticas consultivas são bem-vindas. O nosso dono mais da Tudo Sobre MMA, Paulo Pílio. E aí, galera, muito obrigado por mais um convite para participar de um projeto que é um segmento de um projeto que já foi idealizado há muito tempo atrás. E estou muito feliz em participar. Essa é a segunda vez que eu estou no podcast e só estou participando porque no primeiro era o Tarso. Agora o Tarso saiu, aí eu voltei. É isso aí, Paulo. Isso aí é para nós e para nós. é uma satisfação estar aqui com a gente. Afinal de contas, se a TSM está indo para frente, vamos dizer que boa parte é porque tu acreditou no negócio. É isso aí, cara. É só um adendo, Paulo. É desde 2012 aí que a gente veio nessa pegada. Devagarinho, página, Instagram, Twitter, site. Então, a gente já tem história aí. Pois é, né, cara? Pois é. E nós estamos aí, né, meu? Vamos fazer a coisa e ir para frente. Botando o carro para andar. E falando em 2012, né, tudo sobre a MMA está passando pelo segundo fim do mundo, né? Teve em 2012 e agora em 2020. Exatamente, exatamente. E detalhe, né, estamos sobrevivendo a todos esses sinais do mundo, né? E aí, assim, pessoal, acho que nós já podemos começar aqui a conversa falando sobre que o Vanderlei segue provocando o Vitor e está já avisando que as negociações estão bem adiantadas. Inclusive, ele falou, ó, depois de 22 anos a coisa pode, quem sabe, finalmente sair do papel. O que que tu acha disso, Paulo? Cara, eu acho que essa luta não sai. Ela não saiu quando deveria sair, que foi no Turf, né, em virtude de uma lesão do Belfort. Mas depois disso já houveram outras chances para sair e acabou que não conseguiu engrenar. Eu não sei se por falta de vontade da organização ou de algum dos atletas. E agora, por a gente viu o Vanderlei soltando algumas declarações que eu não sei se elas têm, se elas servem de parâmetro para a gente debater seriamente, porque veio a primeira polêmica do Mike Tyson, que a gente não sabe se foi, se não foi, teve aquele disse-me-disse e agora ele vem com essa. Ele também já soltou que o Bellator paga uma quantia astronômica para ele e ninguém acredita no contrário. Então, eu não escrevo o que o Vanderlei fala, não, mas seria uma boa. Mas não acredito nada que essa luta aconteça. É, a gente já comentou isso em episódios anteriores, né, que essa conversa já vem acontecendo. Eu, praticamente, eu torço que essa luta aconteça. Eu até acredito que ela vai acontecer e o evento mais perto de que se concretize é no One. Então, vamos esperar, vamos ver o que acontece, sendo os próximos capítulos. Alguma coisa a acrescentar, Richard? Ah, esse lance de Vanderlei e Vitor, essa novela aí de muitos anos, né, essa temporada que nunca termina, parece supernatural ou lost, aquelas séries infinitas, né, que não terminam nunca. E o que a gente vê é que a gente vai ter que criar um quadro Vandy News, né, o que anda falando o Vanderlei em suas redes sociais, né. Já deve ter desafiado até Thanos. Tá complicado, cara. E o interessante foi a resposta do Vitor, né, o Vitor deu aquela resposta lá, dizendo que é possível, mas também não se mostrou muito interessado em fazer, não. Eu acho que ele tem alguma coisa ali mais vantajosa para ele, tanto na questão do business, né, aquela função que ele assumiu no One. Mas se essa luta de fato ocorrer, acho que quase 100% de chance de ser no One mesmo. Pois é, é, o Vitor até chegou a dar algumas respostas ali, dizendo que talvez ela acontecesse, enfim, né. Já posso dar meu palpite? Bom, pode, pode me adiantar aí, vai lá, vai lá. Vitor Belfort, Vitor Belfort novamente. Então tá bom. Se a luta oficializar, a gente abre o palpite para os demais, então. Bom, nós temos também essa semana, pessoal, que agora com esse chove na mole do Conor McGregor, aí já tá flertando até com o WWE e fazendo desafios ao presidente da corporação. Flávio. Cara, eu sou um pouco suspeito de falar do McGregor, porque, cara, eu acho que esse cara, ele conquistou a fama dele aí muito mais pelo que ele faz fora dos octógonos do que propriamente no octógono, entendeu? Então, isso aí é dar muito cartaz e por isso que ele ficou tão grande. Chegou um momento que ele chegou a ficar quase que maior que o UFC e eu não dou muito valor a isso não, cara. Então, por mim, até que ele saísse, não ia fazer falta. pra mim, né? Eu sei que tem um monte aí de Conorzettes aí que vão querer até me matar, entendeu? Mas pra mim não me faz muita falta. Tu sabe que tu compra uma briga violenta, né? Falando do Conor, né? Com algumas pessoas aí. Um que eu sei que é muito fã é o Richard. Ele adora o Conor, eu sei, né? É, eu sou fã do Conor McGregor dentro do octógono, né? Agora, falando com o Conor McGregor figura pública, o meu sentimento é de preguiça de comentar o que ele anda fazendo, né? Por mim, já deixava a carta fora do baralho, mas a gente sabe que uma hora ou outra ele vai acabar voltando. Principalmente num ano onde a receita do UFC vai ser meio que comprometida, né? Por causa de tudo isso que vem acontecendo. Verdade. E o que dá pra gente fazer aí é esperar qualquer maluquice que vão inventar aí. Nate Dias 3, só Deus sabe. Pois então. E aí, Paulo, o que que tu acha que vem primeiro? A luta do presidente do WWE com o Conor ou uma revanche com o Floyd Mayweather? Cara, se eu lhe disser que nenhum dos dois acontece... Surpreendeu! O Rocky Balboa! O Rocky Balboa! Ele não quer lutar, ele já demonstrou há muito tempo que ele não tem mais essa vontade de lutar. Ele construiu todo aquele trash talk contra o Aldo e explodiu ali. Ele ganhou dinheiro pra sustentar mais dez gerações dele pra frente. O Aldo também, querendo ou não. Surfou na onda. E ele já mostrou que não tem muito interesse em estar tomando pancada, nem indo atrás de luta. Então, ele rende muito mais assim, provocando um ou outro. Então, eu acho que se tá dando dinheiro só falando, acho que ele não vai provocar pra apanhar, não. Vai ficar mais em casa. Pois é, agora eu acho que o interesse do McGregor é... Beber o uísque e falar besteira. Beber o uísque e falar besteira. Tem que tirar o outro entender dele. Próxima luta do Rocky Balboa vai ser contra o McGregor. Eu faço um apelo aqui pro... É, eu faço um apelo aqui pro grupo dos anônimos, né? Derrubem a conta do Twitter de Conor McGregor, por favor. Pois é, então. Bom, pessoal, acho que também vale nós destacar também agora nos últimos dias. Nós... Circulou um vídeo na internet do Matt Hughes se recuperando, né, meu? Nosso guerreiro aí que se acidentou, quase conheceu o Criador, mas... Nosso rol da fama aí tá caminhando aos pouquinhos novamente. Enfim, já até pisou. É, igualou bastante. Pisou até no tatame, né? Então, acho que vale a saudação aqui falar... Lembrar que a gente continua torcendo pela recuperação do Matt Hughes. E é isso aí. Quem sabe vê-lo novamente na plateia, quando os públicos voltarem, né? Então, força e Matt Hughes. E assim, pessoal, acho que vamos ao que interessa, que é falar do Fight Night 172, no dia 15 de julho. E nós já começamos com duas notícias nada agradáveis, né? A primeira foi a... Que o treinador da Marina Rodrigues foi testado positivo para a Covid. E essa luta não vai acontecer contra a Carla Esparza neste primeiro momento. Mas ela foi... Ela foi transferida. Foi transferida para que data mesmo, pessoal? Foi para o dia 25, se eu bem me recordo. Se alguém puder confirmar para mim aí. E essa luta, ou seja, ela vai acontecer mais adiante. E também temos abaixo de Pedro Munhoz e Frank Edgard. Outra luta do evento. Ou seja, temos duas lutas principais que não vai acontecer. E até o momento, o evento está com três lutas no card principal. Provavelmente o UFC vai puxar algumas do preliminar para o principal. E, enfim, reajustar horários ali. Início de transmissão e afins. A do Vinícius de Mamute caiu também. Ah, verdade, Flávio. Verdade, verdade. Mais uma luta que saiu do nosso evento aí. E aí, acho que a primeira luta que nós podemos destacar, dentre as que estão no evento, é do Pelos Penas. O Ricardo Carcassinha e o Lironi Murphy. Vou iniciar com o Flávio. Flávio, tu que é um acompanhante assíduo aí do nosso Carcassinha. O que que tu diz para nós aí? Então, infelizmente, eu já tenho que começar sendo o cavalo do cão. Gosto muito do Carcassinha. É um cara gente boa. Mas, eu acho que nessa luta aí vai dar Lironi Murphy. É um cara que está vindo aí, que tem todas as vitórias dele por nocaute. É um cara bem forte para a categoria. E eu acho que, infelizmente, ele vai vencer o Carcassinha nessa luta aí. Então, temos um palpite aí já. Cavalo do cão de cara, ele mesmo se assumindo. Então, Paulo, tu que já manifestou a vontade de querer falar aí. O que que tu diz? Eu acho que, pela experiência e tudo mais, acredito que, por mais que o Murphy tenha cinco vitórias por nocaute, seja mãos pesadas e tudo mais, vai dar para o brasileiro, ele vai levar, vai pegar mais uma vitória para casa. É um lutador muito promissor. Não estourou ainda, mas numa engrenagem, acertando direitinho a vida pessoal e conciliando com a vida profissional. Acredito que ele ainda vai muito longe. E para essa luta eu vou de Carcassinha. Então, temos um um a um aí. E aí, Richard, desempata para qual lado aí? É, então, o Lironi Moro foi um lutador muito explosivo, com muito poder de nocaute, mas a estreia dele na UFC foi um pouco decepcionante para mim, né? Ele teve aquele empate na luta bem, mais ou menos, com o Zubara Tukogov, né? Que é da equipe do Khabib, que a luta, inclusive, estava mais para o Russo, né? Eu achei até um resultado ali meio contestado. E sabendo das habilidades do Carcassinha, né? Que começou muito bem no evento, aí foi surpreendido lá pelo Russo Cedino Magomedov. Eu acredito que agora ele vai manter uma consistência boa, muito por conta também, o favoritismo vai para ele, por questões que está enfrentando um nível maior já há mais tempo, né? Eu acho que o Carcassinha chega com leve favoritismo para essa luta aí. Então, já temos dois a um a favor do Carcassinha. O Tarso, ele não veio, mas os palpites dele vieram. É, pois é. Ele, pelo menos, teve a dignidade de nos mandar os palpites dele. Eu acho que isso daí, Robson, é questão de já se prevenir, né? Porque depois desse evento, ele vira lanterna. É, pois é. É, já deu uma Jorico Miranda, já mudou a regra do jogo. Já mudou, já. Como estava muito fácil, favorecemos ele. Vai lá, amigo, é sua regra, vamos mudar o seu jogo. Pois é, mas aí o problema, pessoal, é que o Paulo caneteou e sancionou, cara. Aí nós temos que... Não tem como fugir disso. O Paulo sancionou, cara. Ele aprovou a lei, cara. Ele vetou. É, ele não vetou, cara. E aí o Tarso, ele já adiantou que ele é Carcassinha na mente, tá? Ou seja, ele acredita no brasileiro. E acho que falta o meu palpite aqui. Eu penso, vou muito com a relatoria do que o Paulo disse. Se ele se organizar, se ele colocar as ideias no lugar, Carcassinha vai longe e vai mostrar ao que veio. Na verdade, já vem mostrando, mas ainda tem aquela osciladinha, né? Mas, enfim. E aí depois nós passamos para a luta da Molly McCain contra a Tyler Santos. E aí, ô Richard, qual é a tua ideia aí dessa luta nos pesos moscas? Essa é muito difícil. Luta muito para ele. A Molly McCain, que veio do TUF, né? É uma lutadora boa, de talentosa. Embora não apareça com muita regularidade, eu vejo muito potencial nela. Porém, eu acho que a Thalia Santos leva vantagem, até por ter um grappling ali mais refinado. Então, eu vou por ela ali, mas quase em cima do muro. Mas vou na Thalia Santos. 1x0, Tyler. Paulo? O que que tu disse? O fato das palavras do Richard Azan, né? É uma luta muito, muito, muito para ele. Eu sou muito nivelado dos atletas. Mas o coração verde e amarelo fala mais alto. Eu vou de Thalia Santos, da cria da Astra. Um pachequismo de leve, pode. Está liberado. Ela vinha em 15-0 até chegar no UFC. Perdeu na estreia. Por ser estreia, tem um peso diferenciado. Uma organização nova, de altíssimo nível. Então, eu acho que agora ela reencontra o caminho das vitórias. E traz mais uma vitória aí para o time BR. Olha, aí veio o corte. Veio o corte. Aí veio... Palpite rápido, ô Paulo. Quem é que está com a barriguinha mais pança de cadela? O Vilante ou o Gustafsson? Eu vou ficar em cima do muro e vou dizer que eu e o Tarso. Eu não brinco com a cabeça. É, o Gustafsson não está para se defender aqui. Eu vou cobrir alguns eventos do UFC. Eu não quero trombar com esses caras aí nos bastidores. E eles vêm com a satisfação. Quem é que tem barriguinha de cadela? Ô Paulo, como é que é a história, Paulo? O rapaz aí que geralmente conduz esse podcast estava ocupando duas cadeiras? O que é isso? Ele estava deitado, por acaso? O Tássio, ele ocupa duas cadeiras de um ginásio quando vai assistir o UFC. Tanto que ele tem que comprar duas entradas, porque ele ocupa duas cadeiras pelo formato global dele. Isso é porque ele está em forma. Ele conseguiu perder o Péricles, mas ainda pesa o equivalente a dois. É como o Richard falou, quando o cara tem que cortar peso para bater 120 quilos, está complicado, né? Não está no bom caminho, né? Está indo pelo caminho errado. Alguma coisa está errada aí. Ele é o tipo de cara que corta peso para lutar com o Roy Nelson. Ele é complicado mesmo. O Tássio é aquele caso que o cara não tem nem desculpa, né? O rapaz é casado com uma nutricionista e você vê que ele é gordo por vagabundagem, né, cara? Ele tem tudo na mão, a ferramenta. A verdade é essa, cara. É, pessoal. Porém, lembrar que o Tássio não está aqui para se defender. Apesar de que a gente tem interesse em defender ele também, então, Tássio, eu quero que a sua reta. Eu te amo! Mas então, Flávio, seguindo esse ritmo aí de bullying em cima do Tássio, eu quero te perguntar, o bullying vai para qual das duas? Cara, Tyler Santos vai fazer igual ao Roy, baixar a pancada e arrebentar sem muita história. Tyler Santos. Eu uso o livro, hein? Rápido e precisa, hein? Tá certo, tá certo. E aí, então, o próprio Tássio também mandou o palpite dele para essa luta. Ele também vai na linha que todos aqui estão defendendo, inclusive já falo por mim também, Tyler Santos, a vitória é tua, minha querida. Bora, bora para cima dela. Sem muita justificativa, EBR vai passar o carro. É isso que nós queremos. E torcemos e palpitamos aqui. E aí, nós passamos agora, vamos falar de uma das lutas do card principal, que é do peso pena, Jared Gordon contra Chris Fishgold. Paulo, palpite para nós sem menor delonga e sem ficar em cima do muro. Essa luta aí é difícil, ficar em cima do muro, não ficar em cima do muro para saber quem é que está mais fácil de perder. É uma luta que eu vou palpitar no Chris, mas pelas vitórias e tal, mas das três últimas lutas dele, não deu aquela engajada, o Gordon também não. Então, é uma luta que tem de tudo para ser morna. Então, é uma luta que só pelo nome você vai ter aquela expectativa de assistir. Eu vou no Chris, mas tem muitas delongas. Então, tu acredita no Chris. Será que os demais odeiam o Chris? Richard? Não, meu voto vai nele também, até porque eu acho que ele tem um grappling muito mais refinado do que o Jared Gordon. O Jared Gordon, apesar de enfrentar um nível de competição maior, o Chris, ele foi campeão do Cage Warriors, ele tem uma bagagem ali fora da UFC já também. Ele é um cara que tem 13 finalizações na carreira, é um cara bem habilidoso no chão. E eu acredito que o Jared Gordon, que não é nenhum trocador excepcional, onde cair a luta, ele pode se complicar. E se ele resolver usar o wrestling dele para botar para baixo, acho que ele fica pelo caminho. Então, o meu palpite vai no Chris e o Fish e o Golden. Dois votos para o Chris. E tu, Flávio, tu odeia o Chris ou tu gosta do Chris também? Eu vou também seguir a relatoria, porque eu analisando aqui o cartel dos dois, as lutas em que o Chris acabou perdendo foram para caras bem mais fortes do que as que o Gordon perdeu. E eu acho que o Chris é bem melhor no Wesley, no jogo de chão. E eu acho que isso aí está com um cheiro de finalização, essa luta aí. É o Chris. Sem mais levantes. Pois é. E o nosso amigo Tarso, a propósito, aproveita e fale mal do Tarso mais um pouquinho aí, que ele vai estar nos assistindo mais adiante. O próprio Tarso também acredita e não odeia o Chris. Ele também vai de Chris Fish e Gold. Ih, rapaz. Aí eu já fico com dúvida. Quando o Tarso vai em um, eu tenho lá em outro. E aí tu está pensando no ranking, né? É. E porque o índice de acerto do Tarso é a mesma coisa do retrospecto do Pai Sandu jogando Brasileirão, né? É bem mais ou menos. Ai, ai, ai. Aí tu mexeu com o povo do Pará, cara. Sabe? O povo do Pará lá, os caras são casca grossa, como diz o Joinha Guimarães, né? Mas é, pessoal. Bom, mas só para destacar que o Tarso também acreditou no Chris. E eu serei o cavalo do cão. Eu acho que o Jared Gordon vai surpreender. Vai surpreender. Vai pegar o Chris de jeito. E eu estou dizendo que eu odeio o Chris. É isso aí, pessoal. Vai passar um RH, será? Porque as últimas lutas dos caras não foram acessíveis de rosa, né? Pois é, justamente por isso que eu acredito nele. Porque ele não está afim de ser demitido, tá ligado? Então é por isso que eu acho que ele vai correr atrás do serviço. E aí, pessoal. Agora nós chegamos na luta que foi alçada, até o momento, como o Coleman Event. Confesso que eu não sei nem se pronunciei certo o nome desses caras. Então, Richard, tu que é um cara que entende muito de árabe, fala javanês nas horas vagas e... Às vezes atende clientes falando em hebraico. Quem sabe? Então, mas falando assim da luta, cara, eu não vejo a possibilidade dessa luta ser ruim. Aí está pronto para uma carnificina, né? São dois assassinos ali que vão entrar no cage. Se você analisar por experiência e até um jogo de strike mais refinado, o Abdul Hazak al-Hassan, ele tem um joguinho melhor, ele é muito mais explosivo, ele pega muito pesado, é um cara muito nocauteador, mas ele passou por diversos problemas pessoais aí, como os amigos vão contar melhor do que eu posteriormente. E isso talvez possa ser afetado, né? Mas mesmo assim, eu acredito que ele vença pela quilometragem alto nível na UFC, né? Vai ser contra um estreante, eu acredito que ele vença aí por um nocaute, mãos muito pesadas, muito rápido. Eu acredito que isso vai ser desenrolado da luta. Desculpa, eu não entendi, Richard. O teu palpite é em cima de quem mesmo? Em cima de ninguém. É no O, Abdul Hazak al-Hassan. O menino está prendendo, tu viu só, Flávio? É. Você está ligeirinho? Eu estou rápido, hein, velho? Pois então, está certo. Inclusive, o Paulo, o que tu acha aí desses dois nomes ruins de se pronunciar aí? Seguindo o que o Richard disse novamente, cara, eu acredito que essa luta será bem melhor do que a principal, até. Dois assassinos. Dois caras que só tem uma derrota, dois caras que vai para o Tudo ou Nada, o nocauteador nato. E meu palpite para essa luta é para o Abdul. Ele tem 11 lutas e 10 vitórias, e todas no primeiro round por nocaute. Então, é um verdadeiro assassino. Não que o seu oponente não seja, também tem apenas uma derrota e tem vários nocautes. Acho que de nove lutas, de nove vitórias, ele tem oito nocautes. É uma coisa assim. Então, é bem parelho o arsenal dos dois. Mas eu vou do Abdul. tendo a achar que ele pode entrar mais enferrujado, demorar a engrenar na luta, por causa de problemas pessoais, que a gente comentou antes do podcast Entrando no Ar, que ele sofreu uma acusação penal, no último ano da luta dele. Ele lutou em 2018, então, nesse mesmo ano, ele sofreu uma acusação penal, que é algo desgastante. Eu posso falar como advogado, e o Robson, como psicólogo, é algo muito desgastante, uma acusação criminal. E veio ser absorvido em março de 2020. Então, ele ainda vem de um abalo psicológico, mesmo tendo vencido a causa. E pode ser que esteja enferrujado, um certo período sem treinar, sem aquele ritmo de luta, que treino pode até ser muito importante, mas ele não simula de verdade o ritmo da luta. Com tudo isso, eu ainda vou no Abdu, mas se o Moni vencer, não é nenhum absurdo. São dois caras de altíssimo nível. E eu sendo o Donald White, eu dava uma canetada agora e subia essa luta pela principal. Olha só. E até, inclusive, meu Paulo, aproveitando, eu vou explorar mais um pouquinho a tua fala. Quando é que foi a última luta do Abdu, se tu puder verificar para nós? Foi em setembro de 2018. Pois é, dois anos, cara. Dois anos realmente é um tempo de a ser considerado, até sair na cabeça do lutador. O cara, ele quer estar ali dentro, ele quer estar ali dentro da jaula. O Marco Ruz, agora o Marco Ruz está fazendo bastante popstar no Instagram agora, o Marco Ruz é um cara que sempre falou que o negócio do lutador é estar ali dentro, é sentir adrenalina, estar confrontando com o inimigo o tempo inteiro e tu ficar dois anos longe. Realmente, é de questionar, né? É de tu colocar o... Bem como tu falou, como é que está a cabeça do cara. E aí sim, falar também que esse processo jurídico pode ter... Pode ter... Não, mexeu, com certeza mexeu com ele. E... Sim, vamos ter que esperar agora para ver o que acontece no dia 15, né? E, Flávio, o que que tu acha desse combate aí? Tu acha que todo esse processo, todo esse desgaste emocional que o Abdul passou, tu acha que pode ir junto para dentro do autógrafo ou simplesmente vai passar o carro no problema e no Murilo Azéu? Cara, como meus amigos aí, Richard e Paulo, falaram bem sobre o Al-Hassan, eu acho que um cara que, independente do tempo que ele está parado, um cara que tem 10 vitórias, todas por nocaute, eu acho que é um cara que você tem que olhar diferente, tá? E, assim, eu tendo a acreditar que esse tempo que ele ficou preso, né? E ele vindo agora voltar a lutar, eu acho que ele vai botar mais para fora esse lado selvagem que ele sempre demonstrou nas lutas dele, eu acho que ele vai entrar ali querendo decapitar o Munir. Então, eu acho que vai dar o Al-Hassan por nocaute, ainda vou dizer mais. Vai ser nocaute essa luta aí. Fala, Paulo. Pediu a Fábio só uma correção porque foi falado que ele foi preso e eu falei de acusação penal, acho que ele não chegou a ser preso, ele pode ter chegado a ter sido detido, ele pode ter chegado a ter sido detido, mas preso mesmo, acredito que não. Não chegou a ser preso. Mas, de qualquer forma, ele passou dois anos respondendo um processo barra pesada que, com certeza, mexe muito. É um cansoço psicológico muito grande, né? É, mas eu acho que ele vai, eu creio que ele vai dar a volta por cima nisso aí e vai usar isso aí como um alimento para essa raiva dele de voltar para fora ali e vai nocautear essa luta aí. Pois é, eu até acho, até quero destacar aqui que a gente tem exemplos na história, né, de lutadores que passaram por problemas com a justiça e quando voltaram, voltaram passando o carro geral. Assim, até para quem, já que o Richard deu uma dica de cinema, acho que é minha vez de falar também, para quem acompanhou a história do Rubem Hurricane Carter, que foi interpretado por o Denzel Washington no cinema, o cara que foi, ele teve uma infância complicada, passou preso por parte da infância, usou do, da própria, do sistema penal que ele passou ali como força para botar isso dentro dos ringues, enfim, é um filme que eu recomendo, o Hurricane, inclusive até o Bob Dylan fez uma música em homenagem a esse cara. O Louco passou por dificuldades e a cadeia parece que deu mais força para ele. E outro, acho que todos conhecem aqui, que é Iron Mike Tyson, o cara depois de ter sido solto sobre aquela acusação de estupro, que até hoje ele nega, por sinal, essa acusação, até hoje ele nega que tenha estuprado a moça, logo que ele voltou, o cara voltou e voltou a passar carro geral em todo mundo, foi, erguer o cinturão novamente até encontrar o Holyfield, mas até então, ou seja, a gente pode pegar esses dois exemplos para dizer que talvez o cara volte com o sangue nos olhos. Até na MMA mesmo, né, Robson? A gente teve o caso do Matt Brown, o Imortal, ele foi preso, passou um tempo preso logo no início dele no UFC, teve também o Derek Lewis, também foi preso durante a parte da carreira dele, depois voltou, entrou para o UFC, chegou a disputar o cinturão, tem casos até no MMA em relação a isso aí. Verdade, verdade, tem razão. E eu acho que assim, eu vou acompanhar vocês todos, cara, eu acho que o Al-Hassan vai Abdul Razak Al-Hassan, eu acho que ele vai vir no veneno, vai botar mais um nocaute no... Vai passar? Vai passar a espada de Alá? E vai dizer em nome de Saladino, é isso aí mesmo, mostrar a força dos sarracenos. vai passar o carro geral, cara, e o nosso amigo Tárcio, que está lá no camp para a luta contra o Pesão, que a gente já está... Inclusive, até o Paulo já está... já está... organizando o main event do primeiro TSM Fighting Championship, né? Já está certo, já está certo. Main event Tárcio contra Tárcio Martins contra Antônio Pesão. A gente está negociando também, se a gente consegue botar... A luta principal é o Gaspazinho e o Rodrigo dando dois. Aí o mundo... O mundo vai se arrachando mesmo, amigo. Olha só. A gente está... Pois é. E tu sabe, está aí, aproveitando, Paulo, já que tu está aqui com a gente, cara, o Albini já respondeu se vai querer pegar o Flávio? Cara, o Albini está com sangue no olho para... esfolar o Flávio. Que pancada. Vou fazer como fala o Auei, vou deitar-lhe a pancada nele. E aí, enfim, já que falamos do Tárcio, o Tárcio vai também de Al-Hassan. Ele já mandou para nós aqui o palpite. Rapaz, tem alguma coisa errada, hein? Tem alguma coisa errada com nossos palpites. Acho que devemos mudar. Dá até medo. Dá até medo. Dá até medo, rapaz. E até, inclusive, eu estou me surpreendendo que... Acho que o único cavalo do campo que eu estou me recordando aqui foi eu, né, cara? Em uma luta. Nós todos concordamos. Todas elas. Ah, eu fui. Lá no Carcacinha. Ah, ele foi também. E aí, pessoal, temos a principal. E aí, agora nós temos que é Dan Higgin contra Calvin Catar. Richard, tenha as honras de iniciar este combate com o mês. Lembrando que um deles é Dan. Levando isso em consideração, vou falar aqui o que eu acho, né? Para mim, isso daí é o futuro da categoria. Esses dois caras são caras duríssimos. O Dan Higgin vem numa ascensão aí muito grande. Já me surpreendi quando ele venceu o Mirsad Bektic, que era um cara muito duro. E na última rodada ele acabou vencendo o Edson Barbosa, né? Contestável para muitos, né? Mas venceu na papelada que importa. E eu acho que essa luta, o casamento vai ser um pouco indigesto com ele. Por quê? Porque as lutas que eu vi o Kevin Catar se complicar foram contra o Zabit Magomed Sharipov, que é um cara talentosíssimo, né? Fora de série. E o Renato Moicano foi na base de movimentação e low kick. E o Dan Higgin não tem esse perfil. O Dan Higgin é um cara que aceita um jogo de trocar mãos muito forte. E aí, Catar, para mim, é o melhor box dessa categoria. Então, eu acredito que esse casamento foi um pouco cruel com o Dan Higgin. Sinceramente, não acredito que ele vai conseguir colocar para baixo. Às vezes que o Catar jogou por baixo ele levantou muito rápido e por isso o meu palpite vai nele. Eu acho que o controle de distância, aquele box refinado do Catar com a movimentação jebeando, cortando os ângulos vai fazer diferença nessa luta aí. Palpite no Catar, então. Palpite para o Catar, então. E aí, o que que tu me diz aí, Flávio? Tu vai mandar o Dan Higgin se Catar? Esse trocadilho foi horrível. Foi horrível. Foi tão horrível que vocês riram, cara. A gente riu no amizade. Isso é sensacional. Eu sigo a relatoria aí do Richard e eu acho, inclusive, que não era o momento para colocar o Dan Higgin para pegar o Catar. Eu acho que o Higgin ainda tinha que subir um degrauzinho a mais. O Catar está num patamar um pouco acima dele. Claro que é MMA, tudo pode acontecer, mas eu acho que na trocação o Catar é melhor. Não acho que o Higgin tenha um jogo de grappling, um jogo de chão ali que seja tão superior assim ao Catar. Eu acho que o Catar vai realmente passar o carro nele, cara. sendo bem... Embora eu goste muito do Dan Higgin, seja o cara ali um brigador, um bom lutador tecnicamente. Coração de leão, né? Coração de leão, mas eu acho que ele não passa do Catar. Eu acho que ele não passa do Catar, não, cara. Eu acho que Calvin Catar ganha essa luta. 2x0 Calvin Catar. É, eu já adianto o voto do Tárcio. O Tárcio também vai de Calvin Catar. Ih, rapaz. Tem que cancelar esse programa, cara. Ah, mesmo. O WhatsApp aqui dizendo, ó, pode botar que o Calvin Catar vai passar vai passar lenha no coitado lá. E tu, Paulo? Vai vai ser cavalo do cão aí? Cara, eu acho que a gente tem que acabar com o podcast, porque não tem debate, né? Todo mundo pensando igual. Eu vou no Catar. Tá muito. É só tirar o Tárcio que fica num clima muito amoroso. Faz harmonia. devolva o nosso Hitler. Devolva o nosso Hitler. Seria Tárcio Martins um paladino da discórdia? Exatamente, cara. Um paladino com a cruz? Exatamente do seu cruz. Hoje eu vi com a camisa em homenagem a ele. Dá pra ver? Ai, ai, ai. Veio forte. Anderson de Spider-Silver em homenagem ao Tárcio. É isso aí. Veio forte, veio forte. Pois é, cara. Tu falou do Anderson aí. Só pra concluir, Rolto. Não é pauta, não é pauta, mas eu acho... Oi, Paula? Só pra concluir o palpite, quando você vai olhar o carde do... O carde não, o cartel do Dan Higge, você vê que se espanta com tanto o Wins, né? São seis vitórias seguidas, mas se você olhar, aquela vitória do Barbosa, não foi lá, essas coisas, essas vitórias. ele já vem de duas lutas por decisão dividida, né? Então, pode acabar impulsionando ele a querer ir mais além, mas também pode acabar mexendo também com ele na performance da luta e ter um cuidado pra querer buscar algo a mais pra sair da decisão, pra sair da decisão dividida e acabar se expondo mais. E por isso, por uma série de coisas, eu acabo indo pro Catar, eu acho que não é o mesmo nível ainda de performance dos atletas, como disse o Flávio, que eu coloco o Fábio, quando eu faço a edição do podcast, eu coloco o nome dele errado. Pois é. Mas tu é o nome da caneta, tu pode, cara? Falta um pouco mais pro Dan Inge pra chegar ali nivelado, eu acho que dessa vez não dá pra ele não, vou no Catar mesmo. Pois é, né? Então, se considerar os quatro votos de vocês três, mais o do Tarso, dá quatro votos pro Catar, né, cara? Eu só ia completar a informação ali que eu ia dizer do Anderson, queria mandar um abraço pro Anderson Silva aí, que nós aguardamos o retorno dele, vamos esperar o que se define, né? Porque até então tá muito incerto ainda o que pode ser o próximo adversário, até o Chelsony dando umas ideias aí pro UFC sobre casamentos de lutas, mas enfim, debateremos isso em outro podcast. E é o Cavale... Serei Cavalo do Cão. Serei Cavalo do Cão. Eu acho que... Dan Higgi. primeiro por ser Dan, já ganha uma... já ganha uma... um potencial a mais, sabe? E eu acredito que justamente por ele ter vindo de duas vitórias que tem aquele tipo será que tu venceu mesmo, tá ligado? Eu acho que ele vai vir na obrigação de mostrar serviço. E o Calvin Catar seria um cara muito... muito ideal pra ele conseguir fazer isso. É a prova de fogo, né? É a prova de fogo. Exatamente. Então eu penso que... Passou do Catar, o céu é o limite. Ele passar do Catar... Ele justamente... Eu acredito que ele venha no veneno, que ele venha na força pra justamente, ó... Vira a chavinha, né? É uma vitória que impressiona muito e com certeza vira esse olhar negativo de quando você olha o cartel dele, que tem duas lutas por decisão dividida, que é... Por mais que seja vitória, é uma vitória que se conteste. Não tem todo um respeito. Os fans, a própria... Justamente, os fans, a própria mídia especializada vai em cima. A organização, a organização em si, ela desprestigia a decisão dividida. Então, ele vencendo o Catar e vira essa chavinha aí e volta com tudo. Pois então. Bom, como eu disse, eu vou ser cavalo do cão, né? E vou dizer pra vocês que Dan Ig que vai passar o carro. Ou pelo menos tem a vitória pro lado dele. E aí, pessoal, assim, antes de irmos pras considerações finais, eu quero trazer uma break news aqui pra vocês de última hora, que tivemos treinadores da American Top Team testados positivos para a Covid-19. Meu Deus. Mike Brown e Gabriel Oliveira. Os dois técnicos de Pedro Munhoz também foram testados positivos, melhoras para os dois. E técnicos de Jorge Masvidal. Então, a luta que posteriormente foi casada já corre risco. Pois então. Mas isso aí, vamos esperar cenas para os próximos capítulos. Então, é isso aí, pessoal. Richard, deixa teu tchau aí. Diz o que tu pensa. Onde é que para qual avenida tu vai ir? Daqui, daqui, daqui e depois? Diga. É isso aí, galera. Sigo resguardado aqui em casa, aqui em Santos. Quem quiser me achar vai ficar só querendo mesmo. A privacidade é tudo que o ser humano pode ter. Inclusive, um abraço para o Aron. Eu sou muito fã dele, cara. Sempre que tiver oportunidade eu vou estar eu nunca vou esquecer disso. O cara que fez parte da história do MMA ficam querendo colocar fogo na fogueira aí, mas é só para ver um Arona me amassar. Isso não vai acontecer. Sou fanzaço dele, né? E a dica de cinema vai aqui para quem tiver um Netflix em casa alguma coisa assim. Sicário, Terra de Ninguém para quem gosta de ação um filme muito bom e essa semana não teremos Beijo da Onça porque não teve evento nesse fim de semana. Mas é isso aí. É isso aí. Flávio, vamos lá. Mande seu tchau para quem você acha que deve mandar. Adianta ter um abraço para o Eugênio Itadeu e bora lá. Sempre. Esse é sempre. Hoje eu vou mandar um abraço também para o mestre Maitai grande Marcelo Barroso também, gente finíssima da melhor qualidade. Um grande abraço para você e para a minha galera aí do Maitai também. E agradecer mais uma vez a presença de todos aí principalmente do nosso Big Boys que pôde participar hoje. Olha o Big Boys. E agradecer mais uma vez a galera lembrando para vocês carecidamente por favor curtam e compartilhem os nossos podcasts. Compartilhem a nossa página do YouTube. Ajude-nos a crescer. Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. Ajude-nos a fomentar cada vez mais o nosso grande MMA que a gente tanto ama. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. É isso aí. Flávio fazendo moral e puxando o saco do chefe em plena podcast. Rapaz. Tem que puxar mesmo. É o Nelson Jeff Bezos aí, né? Jeff Bezos do Sobre MMA, né? É certo. O mérito é nosso, o mérito é nosso, mas a crítica é dele. Próximo críticas construtivas são bem-vindas, mas se for para falar porcaria nem te apresento na minha frente. Ana White, Paulo Filho, a palavra é tua. cara, muito bom, muito bom participar com vocês do podcast. Eu sempre brigo, né? Porque fica grande, cara, não encaixa no YouTube, não encaixa, mas é muito difícil se conter, porque a conversa é realmente muito boa, a gente vai se levando e acaba ficando muito longo mesmo. E seguindo o que o meu amigo Flávio Fábio falou, vão nas redes sociais da gente, vão no site. Fábio Azussal? Epa! Bom, a gente tem fanpage no Facebook, Instagram, Twitter, canal no YouTube, tem o projeto agora do podcast que vocês estão tomando de conta muito bem, diga-se de passagem. Tem o site que a gente está passando agora por uma transição e a gente vai incorporar o a Tudo Sobre MMA num projeto meu mais antigo ainda, que nasceu praticamente junto, que é fazer um portal gigante e a gente vai começar, quem entra lá no portal já vai ver que está tendo algumas mudanças, então a gente vai vir com tudo, dá muito trabalho para fazer e a recompensa muitas vezes nem é tão grande quanto o trabalho, mas é um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação, é árduo, mas a gente é assíduo e faz tudo com muita dedicação de verdade. Por mais que dê muito trabalho para a gente, é algo que nos proporciona muito prazer também, então a gente está aí acessível a todos, a gente sempre responde todo mundo que chega por lá, quem quiser participar do podcast também, acredito que seja muito bem-vindo aqui e em tantos outros projetos, tem o grupo do WhatsApp com a galera, resenha, quem quiser também comente e consuma os conteúdos da Tudo Sobre MMA porque sem modéstia nenhuma não deixa de rejeitar ir para nenhum veículo de imprensa vinculado a grandes televisões, é mídia independente, e mais mídia independente dê respeito. É isso aí. Chupa combate, chupa combate. A gente não tem que agitar, né, cara? É isso aí, até eu quero aproveitar, eu quero aproveitar esse gancho que o Paulo deixou aí, quero falar que o layout do site está show de bola, pessoal, não fica devendo para ninguém, inclusive o conteúdo que tem lá, a gente aqui nesse papo de bar, como o Flávio gosta de falar, a gente se diverte, faz piadas, faz bullying um com o outro aqui, traz uma opinião mais divertida, mais descontraída, mas a gente fala, até brinca que, ah, você quer ver uma coisa mais séria, não nos procure. Não, cara, no site vocês podem olhar que a coisa é séria, a coisa tem conteúdo, tem fundamentação técnica, e está sendo feito por gente que se dedica muito a esse trabalho para fazer esse trabalho dar certo. e ele está dando e continuará dando muito certo. Certo? Então, pessoal, agora digo para vocês que é um prazer estar aqui junto de todos vocês aqui, pessoal da saúde, obrigado, pessoal dos serviços essenciais, muito obrigado, não terei o momento de descarga, porque aí, como eu estou na condição de âncora, vou me permitir não fazê-lo hoje, mas eu desafio e pergunto por onde anda Brad Pickett, cadê tu, cara? Eu sei que tu te aposentou quando a criança me assa a volta. Então, ó... Esse tem mão pesada. Exatamente. Pesada. Então, fica aí, ó, fica a letra aí, meu. Vou te deitar na porrada, meu irmão. Pessoal, então é isso. Forte abraço a todos. Abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.